oi galera é que curte o meu canal aqui é o cobra games vazio estou trazendo novamente o modo história de crash bunch cult só lembrando aquele ultra mega super inscrito já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer se não é inscrito se inscreve se já é compartilha aquele gostei bastante like bastante comentário e vamos que vamos aqui galera deixa aí no que se vocês estão achando aí desse modo história aqui vocês estão gostando se não deixa o like deixa o like não dá para subir aqui a morrer nossa fase é essa mano não tô entendendo é nada ok ok beleza bastante like rapaziada comentem bastante agora nessa calma clica no sininho para poder receber notificações dos vídeos novos vamos aqui velho vamos ver aqui o que nos espera nessa fase aqui mano ai tem gente tem que trocar de elevador de novo antes que a gente se queime anta zica já começou difícil esse jogo ai se desce para ir ali nossa ali já a fase ali é o final da fase velho e pelo jeito vai ter que dar uma volta tremenda mano para poder chegar no final da fase velho é bem isso mano beleza vamos aqui vamos aqui vamos aqui eu sabia vai com pressa mesmo para ver no que que dá ok vamos lá tem calma tem que ter calma não adianta ir com muita pressa nesse jogo senão a gente vai acabar rodando ok 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 beleza vamos lá ufa que sorte pulei sem querer ali mas nossa calma e agora a gente tem que descer né é acho que a gente tem que descer né ai caramba boa primeiro continue isso é ótimo e agora nossa é sério nossa velho é sério isso mano vai ser mais difícil velho oxi mano é muito difícil velho caramba rapaziada calma 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 que sorte velho ai 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 que recuperamos pelo menos uma vida calma deixa ali ativar e a gente vai Muita hora nessa calma Vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo Tá, e agora? A gente desce, né? Só pode, não tem mais de outro lugar pra ir Boa, pegamos um... Continue Eita, que vai ser treta Aê, foi nada Olha só Boa Sai, como que a gente vai ali agora? Ah, assim Ok Sai agora Não, não é, a gente vai ter que descer Boa Ah, fica ligeiro ali pra não pular ali, velho Ok, ok, ok Ah, entendi Aê Cara, vim três aqui, mano Tá, e agora? Continue Vai, 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 vai Rapaz, que bagulho difícil, mano Ah, velho, pra que eu fui pegar a vida? Peguei a vida pra morrer Eu me ajudou em... Nossa, quase que eu morri agora Eu me ajudou em nada A pegar aquela vida Ok Aê 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 Ok, tamo indo bem Até que não tamo morrendo muito, né? Estamos indo bem Ué, ah, era o elevadorzinho ali, velho Agora que eu vi esse mardito elevador Tá, tá ok Aê Vou nem tentar pegar aquelas vidas, né? Porque eu não sou bobo Eu não tinha visto esse elevador aqui na frente, velho Na boa Tá, e agora? Aqui Ô, louco Cara, eu só tô com duas vidas, velho Vai ser complicado aqui, mano A gente vai conseguir, velho A gente vai conseguir Calma Ah Ai, quase que eu morria, velho Cadê o elevador? Ai Mano, ele virou mesmo na hora Que fila da mãe, velho Tem uma vida só, rapaziada Uma vida só Mas vamos lá Deu ruim Tá Mas pelo menos eu vou pegar outra vida, então Boa Pelo menos peguei uma vida Pelo menos peguei uma vida Eu tava com uma vida só Agora eu tô com duas Pelo menos uma vida a gente pegou Boa Não foi tão mal assim as coisas pra gente Nessa brincadeira a gente ganhou uma vida extra A gente perdeu uma vida, mas ganhou outra Então A gente perdeu uma, mas ganhou duas É É isso Mano, eu pulei, velho É porque veio tão rápido, mano Ele se mexeu tão rápido ali que Velho, já viu, né, mano Tá complicado, velho Vamos lá Ok Calma Vamos lá, vamos lá Vamos tentar passar aqui Ok Tá indo pra lá Passamos de um Ufa Passamos de mais um Aí Tá, eu perdi a carinha lá Mas foi ótimo Porque a carinha aqui me ajudou, velho Ah Eu não acredito, velho Última vida, mano Última vida, velho Ganhou mais uma A gente tem mais uma chance A gente tá se virando aqui do jeito que dá, velho Vou ter que escapar desses bichinhos aqui Sem perder vida, mano Sem perder a carinha Não dá, não tem como, velho Escapar dele sem perder a carinha Calma Mano, aqui é treta demais, velho Como que a gente vai passar Agora sim é a última vida Não dá pra me pegar aquela outra vida Esse lá de baixo E sobreviver, né Na verdade Dá, dá Mas como que eu vou sobreviver? Assim Sobreviver Nossa, mano Mano, eu tô dando uma sorte aqui, velho Cara, eu tô fazendo render Essas vidas aqui, velho Porque, rapaz Tá, pra esse lado Vou vir pra esse Pra esse Tá, agora e aqui Não Não Não, velho Eu não acredito Se demorar Se a gente não pular de volta, mano Calma, deixa eu entender aqui Como que é Entendi Morri Agora sim é a última vida Porque não tem mais vida nenhuma Pra gente pegar no decorrer Do caminho até lá, velho Então essa é a última vida Se a gente não conseguir passar agora A gente estamos Perdido Vamos lá Me concentrando aqui pra passar, velho Mas tá difícil Os bichinhos aqui são muito chatos Não é humilde, velho Mano, eu consegui passar dele Por que eu não consigo agora Tá, consegui Tá, vamos lá Esse, esse Esse, esse Esse, esse Esse, esse Boa, consegui Ufa, que sorte Mano, eu odeio isso, mano Ufa, quase que a gente morria, mano Passamos Na última vida A gente conseguiu passar, rapaziada Na última vida A gente conseguiu passar Que milagre foi esse A gente deu muita sorte, velho Muita sorte Meu Deus do céu, velho A última vida Vocês viram Que treta, mano Beleza Agora é o Dr. Nitrosbrew Eita, será que ele já é o chefe? Putz Vamos encarar o chefe, velho Vamos lá Vamos encarar o chefe Como será que a gente vai encarar ele? Ele joga Ai Ai Ai, caramba O que tem que fazer? Eu não sei, velho Ai Traça a jogar nele Mas ele não vai nele, ó Ai Tem que fazer, mano Eu não faço ideia É sério Morri Eu só tinha uma vida, velho Vamos pegar um continue aqui Como que a gente vai conseguir derrotar esse cara, velho Porque tá complicado Realmente tá difícil, velho Vamos lá Vamos girando, girando para um lado Girando, girando, girando para o outro A gente tem que esperar ele fazer a porção ali, mano Então demora um pouco A gente descobriu a Essa primeira a gente descobriu Que a gente tem que pular em cima dos bichos Agora é passar Eita Agora é passar da fase Da 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 Fase Hulk dele Ainda não Ok Agora a fase Hulk dele Ainda não Lá vem Lá vem Lá vem Lá vem Lá vem Ai, 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 ai Lá aqui Ai Escapa deles Ai, escapa deles Um já foi E o outro já foi Boa Fomos muito bem agora Agora vamos a gente ter que escapar Dos bagulhos Conseguimos Ufa E agora a gente tem que descobrir Como a gente vai derrotar ele Eu entendi Eu consegui Já dar um golpe nele Né, da outra vez Vamos lá Aí, ó Dois pulos para frente Na cabeça dele Mas eu acho que Nesse daqui não vai Eu acho que só Nos que está ali na frente Ai, isso aí Tá Vamos esperar ele chegar Não Velho Eu vou acabar morrendo Mano Ainda eu não peguei O esquema Ah, velho Que mentira Mano Que mentira Velho Eu já comecei Da raid no jogo Quando eu começo Da raid no jogo Vocês sabem Que eu já estou Ficando estressado Aí eu começar Da raid Já como eu estressado Velho Já com o jogo O jogo já está Começando a me estressar De não estar Conseguindo passar dele Ok Dia da mãe, né, mano Eu coloco 3 agora Ai, calma aí Calma aí, parça Agora tem que ficar ligeiro Lá vai vir 5 porção Da roxa Mano, as pedras As pedras que ficam aqui No fundo Eu não estou conseguindo Pular Ah, essa primeira Eu consigo pular Então eu consigo pular Na primeira Eu não estou conseguindo Pular na última Nessa primeira Olha lá Na primeira vai E por que na última Não vai? Eu não entendo Será que ele tem Que destruir Essa pedra aqui? Tá, muita hora Nessa calma Olha lá Não entendi Vamos esperar ele Vim de novo Eu não Não estou entendendo Velho Mano Eu morri Velho Eu pulei Mano Jogo lixo Velho Já comecei Com meus rages Já comecei Com os meus rages Já comecei Com os meus rages Quando eu começo Com os meus rages O bagulho vai ficar louco Comecei Com os rages Do jogo Jogo feio Já perdi Já perdi uma carinha Agora deu ruim Por que? Porque quando eu consegui Aqui no primeiro Mas não consegui No outro Vem velho Vamos lá Vamos tentar se concentrar Aqui Não conseguimos No primeiro Mas também Não perdemos Velho Eu não entendi Desse lado Eu não estou conseguindo Olha lá Desse lado Não vai Eu não entendo Eu não entendo Eu estou na última vida Velho O jogo não ajuda Mano Beleza Ai Esquecido Beleza Eu não posso perder Essas carinhas Aqui no começo Velho Não Eu perdi As carinhas No começo Quando eu chegar nele Eu vou estar perdido Ae Mano Esse Doutor Nitro É muito forte Mano Muito difícil Velho A tela dele Mano Consegui Consegui Chegar intacto Na fase Hulk dele Ae Consegui Mas por que Eu não estou conseguindo De novo Mano Não foi Não vai Não vai Opa Agora foi Dei sorte Dei sorte Eu tenho mais uma carinha Ainda para me proteger Opa Conseguimos Finalmente Conseguimos Derrotá-lo Velho Opa Caiu Ufa Velho Depois de muito Sacrifício Depois de muito Sacrifício Conseguimos Passar Do Doutor Nitrobril Velho Que maluco Difícil Rapaz Foi treta Essa daqui Então vou ficando Por aqui Rapaziada Bastante like Bastante comentário Até o próximo vídeo Muito obrigado Por tudo Valeu Falou É nóis Fui